É de sonho Oi, anda de cavalo Tira o leite da vaca Dá milho pras galinhas Deixa o porco lamear Oi, anda de cavalo Tira o leite da vaca Dá milho pras galinhas Deixa o porco lamear Leva o boi pro pasto Brincando com o rau Um dia na fazenda Não tem nada igual Leva o boi pro pasto Brincando com o rau Um dia na fazenda Não tem nada igual Oi, anda de cavalo Tira o leite da vaca Dá milho pras galinhas Deixa o porco lamear Deixa o porco lamear Oi, anda de cavalo Tira o leite da vaca Dá milho pras galinhas Deixa o porco lamear Leva o boi pro pasto Brincando com o rau Um dia na fazenda Não tem nada igual Leva o boi pro pasto Brincando com o rau Um dia na fazenda Não tem nada igual Leva o boi pro pasto Brincando com o rau Um dia na fazenda Não tem nada igual Oi, vai de cavalo Brincando com o rau 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 Amém.